Boa tarde pessoal, família Santos pra vocês. Hoje a gente está aqui numa loja ferramentas. Mamãe Santos está ali. Olha quem está aqui. Olha os tratos aí. A gente está olhando aqui pessoal porque eu vou precisar de uma máquina nova para cortar grama. Vai estar começando aí os nossos trabalhos de jardinagem e eu estou olhando aqui algumas dessas máquinas. Vou estar escolhendo uma dessas aqui. Estou pesquisando os preços de loja para loja. Eu vou ir mais ou menos umas três lojas mais ou menos assim da mesma marca. As ferramentas aqui, os caminhões. Tudo de cortar grama. Esse aqui está por 1.800 dólares. Só que esse aqui mais as companhias não compram. Esse é mais para a pessoa que tem casa, sabe? Os cortador de cama é de casa. Tem essas aqui que são pequenas, né? O Davi está ali. Qual você quer, Davi? Escolhe ela. Qual que você vai querer? Essa vermelha é a marca boa. Essa? Essa é muito boa. Essa aí? Essa aqui. Qual? Qual? Você escolheu? Não, 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 não. Vem cá. Vem cá. Ele não obedece. Ele não escolheu? Vem cá para ver. Vem cá para ver. Vem cá para ver. Vem cá. Volta aqui Davi. Vem cá para ver. se filma aqui a gente e eu vou colocar lá vem cá, Davi tem que tirar esse monte de coisa aí quer dirigir já sabe dirigir tem uma coisa aí no banco, amor olha aí o que tem dirige, dirige 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 esse trem vou botar grama vou botar grama pra cá e mordei já mordei o falante não quer nem sair esse aqui é bom, né? esse é bom? esse é bom, joão carrão gostoso quer fazer em pé? caramba, dirige em pé em pé é muito melhor, né? é, assim que é bom, né? ó, cuidado cuidado que cai vai lá cuidado que cai carteiro é demais, né? vai atrás, vai atrás onde você vai? hein? o Davi tá subindo aqui esse calor rolando, pessoal olha lá, tá subindo lá olha lá, olha lá, tá subindo lá tá subindo tá subindo, ó tá subindo, ó olha lá, vamos pegar isso vai Davi segura, né? quer descer ó, lá é perigoso nem cai lá embaixo não, não, não você acabou de descer você acabou de descer agora, rapaz fala, pessoal então, eu entrei aqui no banheiro público pra mostrar pra vocês um pouquinho como que é o banheiro público olha aqui, ó trocador se o pai quiser vir com bebê, entendeu? seu filho trocar ali banheiro cadeirante separado dos outros dois entendeu? dois ali pra fazer esse xixi um mais grande outro mais pequeno com seu filho espelho, duas pia mais ou menos assim não posso filmar muito, não e você, Davi? aqui, pessoal as blusas femininas 14,99 qualquer uma dessas blusas olha olha o Davi aqui, ó 14,99 qualquer blusa dessas olha essa de cima tá 19,99 ei eu pego você a mãe Santos tá ali escolhendo um cobertor pra ele cobertorzinho mais fino porque não tá tão calor olha aí os blusas de baixo aqui tudo 14,99 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares não, não, não não, não qual? cruzinho da bonita né mas não se escolher nenhum cobertorzinho para o Davi cadê ele? deixa eu pegar ele cuidado com ele olha onde ela tá lá vem cá, rapaz olha o tamanho dessa loja, pessoal esse é bonito acho que é o mesmo que é ela, né? é bem fofo macio é, quentinho olha lá minha mãe vou pegar ele vou pegar ele vou pegar ele levanta levanta, rapaz olha lá vou pegar ele assim agora vou pegar ele e não ops eu tô aqui, ó você tá indo? você quer ir no banheiro? xixi? eu tô aqui, ó ei vem cá, vou lá na mamãe não, eu já fui no banheiro já não é lá na mamãe, não ei, vem cá você quer um carrinho, amor? eu tô aqui eu vou pegar ele agora aqui, pessoal isso aqui é roupa de cama tudo pra cama toalhas 4 dólares Travesseiro Toalhas aqui Toalhas de 5, 9 dólares Tudo 50% off Olha quem que eu achei ali Davi ta querendo empurrar Mas eu não saio que ta travado Ta travado Ta querendo empurrar Querendo empurrar Você ta forte Já desistiu Davi ta querendo descer Não pula É muito alto Muito alto Davi Que você ta errando Vem cá Vamos descer 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 Vamos guarda Vamos guarda Papai vai descer Olha a mamãe lá atrás Olha a mamãe Olha a mamãe O que você ta comendo ai? Não esperou Não esperou a mamãe? Aqui Olha a mamãe Olha a mamãe Aí galera Os ônibus escolares param Para pegar o pessoal Todo mundo fica paradinho Ninguém pode ultrapassar o ônibus não Tá vendo lá? A placa de stop Stop Ninguém passa O trânsito para dos dois lados Tá vendo? Então Aí depois que ele apaga a luz A gente pode começar a ir Tá vendo? Bacana né? Respeita o cidadão Respeita o cidadão Respeita as famílias Né? Respeita a vida Pessoal chegando aqui agora na BJ's É um outro supermercado Vamos comprar aqui algumas coisas Água Fórmula do Davi E tá muito frio né papai? Vamos entrar? Nossa Tô muito frio pessoal Ah agora esquentou Mamãe santa tá aqui pra gente Olha a cara do Davi aqui Olha a cara dele Ui Ui Agora tá quente né papai? Iiiii Quase bateu no lugar Aqui pessoal Davi ganhou balão de presente ali no carro Tô pegando uma carne aqui agora Pegamos aqui Uma carne de boi Mamãezinha da Solene agora Uma carne de frango Né? 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 É isso então pessoal Chegamos aqui Muito frio Muito frio Né papai? Hã? Dá um tchau pessoal Dá um tchau Bye 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 Fala bye bye Tchau pessoal Fiquem todos com Deus Vamos aproveitar aqui Um pouquinho do diazinho de Vavim Né? Né? Fiquem todos com Deus E caso você não é inscrito no nosso canal Por favor se inscreva-se Pra nos acompanhar Na nossa rotina Nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos Eu falo com vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau